A CIDADE NO BRASIL E aí, meu sobrinho, querido Fala alguma coisa aí Que rabo bonitão E aí, fala que só vou gravar o seu ao vivo Polícia é polícia, velho Vou gravar ao vivo Não tenho medo Você é infantil Vai, pergunta só Vai Deixa a porta encostada Você vai se por aí 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 Agora vai Sentir minha pele em todo aquilo Eu te fiz Eu só não vou dizer que não Eu te fiz Eu só queria Eu só quis Eu só quis Eu só quis Você vai se por aí Agora vai Sim